E você ligou o modo tornei aí de novo Acho é pouco pra mim que aceita você Depois que já pisou que pra cidade toda já me humilhou Aproveita é a última vez E vai fazer o mal que já me fez Pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, pode implorar Não vai entrar Pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, pode implorar Não vai entrar na minha vida de novo Pra me bagunçar depois que eu me arrumar E você ligou o modo tornei aí de novo Acho é pouco pra mim que aceita você Depois que já pisou que pra cidade toda já me humilhou Aproveita é a última vez Que vai fazer o mal que já me fez Pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, pode implorar Não vai entrar E pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, pode implorar Não vai entrar na minha vida de novo Pra me bagunçar depois que eu me arrumar Dá minha vida de novo Dá minha vida de novo Pra me bagunçar depois que eu me arrumar Dá, 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 dá E pode sumir Dá, 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 dá Legenda Adriana Zanotto